Aqueles que já exercem a profissão há cinco anos, na data que se apresenta a sancionar, terão as garantias. A partir daí, aqueles que desejarem exercer a profissão deverão ter a sua formação. A formação deles será um curso técnico, eles queriam exigir 800 horas, eu achei que estava excessivo no substitutivo, mantivem apenas que será estabelecido pelo Ministério da Educação. Acho que caberá então às secretarias do Ministério estabelecer qual o horário, qual é o currículo, enfim, fazer consulta pública e cuidar desse assunto. É uma profissão que hoje no Brasil cresce a olhos vistos, em toda parte, há muitos jovens que hoje se dedicam a essa profissão. É um grande mercado de trabalho e espero que o projeto possa ajudar aos profissionais. Legenda Adriana Zanotto